Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Espero que sim! Bom meus amores, hoje nós teremos uma atividade super legal, tá vendo que a minha mesa está cheia de coisas? Pois é, hoje nós teremos uma atividade sobre parâmetros, isso, e você já vai entender o que a prof está falando, mas eu quero que você, criança, pode sair da sala, isso mesmo, pode sair daí, isso, não é para você ficar vendo não, porque a gente vai fazer uma atividade super legal, mas você não pode escutar o que a prof vai falar agora, isso mesmo, então, mamãe, papai, titia, vovó, vovô, você, você vai precisar escutar as orientações que eu vou passar para você, para você poder fazer essa atividade com a criança aí de casa, tá bom? Então vamos lá, eu vou passar essa atividade, vai ser bem legal. Bom, primeiro vocês vão precisar de alguns materiais que tenham várias formas diferentes. Eu peguei aqui uma colher bem grande, né, uma escumadeira, peguei aqui um bastão de cola, que ele é redondo, peguei uma tampinha de um pote, né, que ele é um pouquinho maior e é redondo, peguei também um condicionador aqui, um champuzinho, que ele tem aqui a forma também redonda embaixo, mas ele é um pouquinho diferente. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de algumas folhas de papéis e aí a gente vai pegar uma caneta, uma canetinha, o que você tiver para marcar a forma que esses objetos têm. E aí depois que a gente marcar as formas, você aí de casa vai trazer a criança para a sala de novo, onde vocês estiverem fazendo a atividade, e ela vai ter que descobrir aonde que o objeto se encaixa na sombra de cada um, entendeu? Então, ó, eu vou fazer bem rapidinho para a gente poder fazer aqui para explicar para vocês. Então, vamos lá. E aí, gostaram? Passei o passo a passo para vocês fazerem com as crianças aí de casa. Agora, pode chamar elas de novo, porque elas estão super curiosas. Então, ó, peguem objetos diferentes. Eu peguei aqui em casa alguns objetos maiores, menores, mas você pode usar a criatividade aí de casa e pode usar vários objetos diferentes, tá bom? O importante é que a criança consiga identificar o tamanho, a quantidade ali. E você pode fazer várias misturas para a criança. Você pode até colocar objetos que não estão no desenho. E vai ser bem legal para eles poderem descobrir, para eles poderem pensar bastante. Essa é uma atividade muito legal, tá bom? Terminando essas atividades, meus amores, manda fotinho para o prof, tá bom? Estou recebendo todas as suas fotinhas. E, ó, meu coração está cheio de saudade. Desejo um bom fim de semana para vocês, tá bom? E até a próxima aula. Tchau!